Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou falar sobre o sertanejo Tiago que pretende aí fazer uma cirurgia para aumento do pênis. Ficou curioso pra saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. Eu resolvi falar sobre este assunto porque como saiu na mídia, é importante a gente conversar, né? Porque muitas vezes o homem quer fazer este tipo de cirurgia para testar, para se reafirmar aí na sua masculinidade. Sendo que a gente sabe que o mais importante não é, na realidade, o tamanho, né? E sim a habilidade aí que o sujeito tem em, de fato, satisfazer a sua parceira, né? Estar ali entregue no momento e dar atenção, ouvir essa parceira, né? Porque o tamanho do membro, gente, na realidade, não vai fazer diferença se a pessoa, inclusive, não souber utilizá-lo, né? Então, assim, é muito importante a gente discorrer sobre isso porque é uma cirurgia que não existe consenso até mesmo entre os médicos, né? E pode dar muito ruim, a pessoa pode ter problemas, pode ficar, inclusive, com o membro deformado, né? Não é melhor ter um membro funcional ali, trabalhando bonitinho, do que ter um negócio, muitas vezes, aí, deformado, torto. Então, o que a gente tem que trabalhar, nesse caso, é a mente, né? A forma como você vê o teu corpo, o tamanho do teu membro que tem que modificar. Às vezes a pessoa nem precisa dessa cirurgia, até porque em casos de micropênis seria recomendado, né? O que não é o caso dele, porque ele mesmo falou que não era, né? Então, assim, por que a pessoa quer fazer uma cirurgia desse tipo? Muitas vezes as pessoas querem fazer modificações externas, sendo que o que precisa mudar é o que está dentro, é o que está interno, né? E a pessoa nunca se satisfaz, sempre está mudando, modificando, achando que isso vai interferir no resultado final. Mas, quando duas pessoas se gostam e existe ali a sintonia, a parceria, é só conversar, ver o que cada um gosta, né? E nem precisa de membro pra isso, inclusive, né? Então, assim, eu achei preocupante essa ideia dele por ser uma pessoa famosa, por ser um sertanejo conhecido aí. Porque quantos adolescentes e até homens mesmo ficam com essa coisa encucada, querendo fazer cirurgias, injetam coisas muito loucas no membro e depois fica com problemas pro resto da vida, problemas de ereção, problemas de diversos tipos. Então, o que precisa ser modificado é a forma como você vê, como você trata o teu membro, tá? E a mente, a revolução começa na mente, comece a se olhar com mais carinho, com mais tolerância. A mulher, gente, ela vai gostar de um cara não pelo tamanho do membro dele, sim como ela se sente, a forma como ela se sente tratada, a forma como ela se sente benquista, sabe? Como o homem escuta essa mulher, como o homem se esforça para satisfazê-la, como ele é um cara educado, carinhoso, respeitoso. Isso é o mais importante para a mulher. Esse negócio de achar que um membro grande vai resolver os seus problemas, as pessoas estão redondamente enganadas. Inclusive, esse tipo de reportagem acaba sendo até um desserviço, né? Porque muitas pessoas veem aí como a solução para os seus problemas, sendo que não é. Tem até um médico nessa reportagem que falou que esse tipo de cirurgia tem potencial de complicações como infecções, deformidades, como eu já falei, inclusive alterações de sexualidade. O sujeito que é lá mexendo que tá quieto, acaba piorando a situação. E isso também pode levar a um grau aí de depressão, né? Porque a pessoa tá esperando o resultado, o resultado não vem, pode até complicar, aí a pessoa cai na tristeza profunda e aí piora. E além disso, pode rolar também uma redução na autoestima, né? Porque a gente sabe como isso interfere aí na forma como o homem se sente. Essa cirurgia é indicada, como eu falei, em casos de micropênis, em casos também de traumatismos penianos, tá? Como amputações. Nesses casos, é sim possível fazer essa cirurgia porque são casos extremos. Agora, você fazer a cirurgia tendo um pênis funcionando, só porque você quer mais alguns centímetros, meu camarada, tira essa ideia da tua cabeça. Vai fazer algo bacana aí pra sua parceira, escuta o desejo dela, né? Escuta aquilo que ela quer de você. Eu tenho certeza que você vai ser muito bem-sucedido se você fizer isso, do que ficar procurando aí pelo em ovo. E você, de caso, o que você achou dessa loucura? Me conte aqui embaixo nos comentários porque eu quero saber. Se inscreva no canal, dê um like neste vídeo, compartilhe este vídeo. Eu tenho certeza que muita gente precisa ouvir o que eu tô falando aqui. É isso aí. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse coração gigante. Fique na face e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!